Música Universidade Nacional Timor-Loros S. Bucatório Estudante na Vescolatina Nhi Tuona, Mãe Bessidaug Gradua. Vice-Reitor Assunto Académico no Garantia Qualidade U.N.T.A.L.I. Samuel Venancio Souza Rattete Durante Né Superior Sira e a Universidade refere-se da Uqueta na Informação Coneva Estudante na Vescolatina Nhi Tuona, Mãe Bessidaug Gradua. Mãe Bessamuel Promete-se Bucatório Estudante Né Bé Enfrenta Problema Né Rodibuca Solução. O Iden é como a U.N.T.A.L.E. Normalmente situações de faculdade, alunos não tem situações só que a U.N.T.A.L.E. até estuda tuir e está respondendo tuir o que a U.N.T.A.L.E. regulamento. Situações barras quando a U.N.T.A.L.E. chamou a U.N.T.A.L.E. se não se fossem fomem o parecer para a U.N.T.A.L.E. para a U.N.T.A.L.E. regulamento académico sai de uma decisão se não se for. Agora tem uma U.N.T.A.L.E. a U.N.T.A.L.E. a U.N.T.A.L.E. E aí E aí